Hoje é dia de dar 5 passos com uma maquiagem de idoso, ou de velho, se você preferir. 1, 2, 3, 4, 5. Eu acabei de sair de uma aula de maquiagem, e aí eu fiz isso aí. Porque como eu faço teatro, aí no teatro tem essas coisas de maquiagem, entendeu? Não é uma aula só de maquiagem, mas pra ganhar o DRT de ator, você precisa ter uma aula de maquiagem. Então eu sou obrigado a fazer maquiagem, eu não manjo nada. Mas eu tentei pintar meio que a sobrancelha de branco, o cabelo meio de branco. Enfim, e você? Já ficou com uma maquiagem de idoso hoje?